O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, pediu uma resposta da Procuradoria-Geral da República de uma notícia-crime contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O caso estava sob responsabilidade do ministro Nunes Marques, mas por conta das férias, a relatoria mudou para Luiz Roberto Barroso. A notícia-crime foi feita pela deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo. A denúncia aconteceu após Eduardo Bolsonaro comparar professores a traficantes durante o evento ProArmas no último domingo. Além da notícia-crime, o parlamentar também é alvo de uma representação do PSOL no Conselho de Ética da Câmara, que pede a perda de mandato dele.